Resposta de Deus para o teu coração. O Senhor, Ele é aquele que te sustenta no dia da adversidade. Ele é aquele que te levanta quando todos te viram as costas. Ele é aquele que te escolhe quando muitos te rejeitam. E Deus, Ele manda falar pra alguém aqui nesta hora, que mesmo passando por tudo que você está passando aqui agora, você ainda pode confiar nele. Você ainda pode se lançar na presença dEle. Sabe por quê? Porque Deus é o único que nunca vai embora. Deus manda dizer assim pra você. Ei, talvez você viu pessoas te virando as costas. Talvez você viu pessoas esquecendo de uma hora pra outra o teu nome. Você viu gente mudando contigo, sabe? De uma forma que você olhou e disse não. Isso não é possível, não é? Você viu muita gente indo embora. E Deus te trouxe até aqui pra dizer, ei, confia nele. Porque Ele é o único que não te abandona. Ele é o único que não vai embora quando todos te viram as costas. Ele é aquele que no dia mau ainda assim está contigo aí neste lugar. Ei, e quando você tropeça, quando você cai, quando algo dá errado, Ele sempre vai estar lá pra te levantar. Ele sempre vai ter uma palavra de socorro pra tua vida. Ele sempre vai ter, ei, sabe? Uma porta de escape pra você passar. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Declara aí nos comentários, Deus cuida de mim. Declara aí nos comentários, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Olha só o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, resposta de Deus pra tua vida. Resposta de Deus pro teu coração nesta hora. Não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Eu sei que os últimos acontecimentos na tua vida, na tua história, quer te fazer desacreditar, até mesmo das promessas de Deus. Porque quando você procura pessoas que disseram que sempre estariam contigo, hoje, elas nem sequer lembram teu nome. Pessoas que um dia te fizeram promessas, sabe? Prometeram tantas coisas a você. Te fizeram esperar, te fizeram acreditar. Te decepcionaram de uma maneira. Frustraram. Ei, é, as tuas expectativas de um jeito. Que tem hora que você diz, é melhor não gerar expectativa. É melhor não confiar demais. É melhor não acreditar tanto. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem. Para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Nas promessas de Deus, você tem segurança. Na presença de Deus, você está seguro. Ei, e na palavra do Senhor, você pode confiar. Deus manda dizer, alguém te prometeu alguma coisa. Ei, frustrou essa promessa na tua vida. E trouxe uma grande decepção para o teu coração. Porém, lembra de algo. O teu Deus é aquele que fala e cumpre. O teu Deus é aquele que promete e realiza. O teu Deus é aquele que lança a palavra e não deixa ela cair por terra. Deus manda dizer aqui para alguém. Levanta aí a tua cabeça. Eu estou te sustentando pela mão. Eu estou guardando a tua vida. Eu estou te livrando de muita coisa e conduzindo a tua caminhada. Eu sei que o teu coração está decepcionado e frustrado. Eu sei que você está machucado. Eu sei que há feridas na tua alma que querem te fazer desistir. Mas olha para frente com esperança. Porque eu sou contigo. O que a Bíblia diz em Isaías 41, versículo de número 10? Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. E deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Todavia, Deus não esquecerá de ti. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para você? Muita gente disse que ficaria contigo e te virou as costas. Muitos te prometeram, sabe? Coisas que geraram expectativa no teu coração e te frustraram. Porém, Deus manda dizer assim para você. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele está contigo. Levanta a tua cabeça. Porque aquilo que pessoas não fizeram por você, o teu Deus fará. Portas que pessoas prometeram abrir na tua vida e não abriram a mão de Deus para você. Deus manda dizer assim para você que um tempo novo, uma nova história, um novo tempo se enxergará. E você verá que você não alcançou esse novo tempo por obras humanas. Mas você alcançou esse novo tempo por promessas de Deus. Porque foi Ele que falou. Foi Ele que cumpriu. Foi Ele que fez acontecer. Então, aquieta aí o teu coração do outro lado. Não desanima. Retoma o teu bom ânimo. Ei, retoma o teu fôlego novo. Porque Deus manda dizer. É tempo de recomeçar. É tempo de se levantar. É tempo de olhar para frente com esperança. É tempo de voltar a acreditar. Deus manda dizer assim para você. Te prometeram e te frustraram. Disseram que estariam contigo e te abandonaram. Ei, falaram que fariam algo por você. Porém, não fizeram. Porém, Deus mais uma vez vai mostrar que contigo Ele está. Sustentando com a sua mão fiel. Conduzindo os teus passos neste lugar. E cumprindo promessas antigas. Deus manda dizer assim para você. Aquieta o teu coração. Porque grandes coisas eu farei aí onde você está. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar. Toda frustração e decepção que você viveu nos últimos meses. Será um grande testemunho de superação. Porque quando você chegar lá na frente. E ocupar o lugar que Deus reservou para a tua vida. Você vai olhar e vai dizer assim. Eu tinha tudo para parar. Mas quando eu descobri que mesmo perdendo tanto. Mesmo vendo tanta gente indo embora. O meu Deus permaneceu fiel lá comigo. Dentro do meu cenário. Que era completamente contrário. Eu percebi que quando eu perdi tudo. Tudo. Tudo que eu tinha e precisava. Para continuar era a presença do meu Deus. Deus manda dizer que grande vai ser a tua reviravolta. Grande será a volta por cima. Levanta a cabeça. Deus vai surpreender. Quem prometeu e não fez por você. Ainda vai se arrepender. Porque verá Deus fazendo muito mais. Muito mais. Do que te prometeram e não fizeram aí. Deus manda dizer. Confia na promessa dele. Vai acontecer. Vai chegar. E você se alegrará. Na presença dele. Você crê nessa palavra. Toma posse para a tua vida. Recebe do outro lado. Então em nome do Senhor Jesus. Confirma. Aí nos comentários. Conte o amém. Amém. Queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida. A Deus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigado. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Eu quero declarar. Profetizar sobre esta vida. Meu Deus. Que aquilo que ela não viu. Pessoas cumprirem o que foi prometido. Ela verá a tua mão. Movendo e agindo. Para cumprir promessas antigas. Deus. Quem prometeu fazer e não fez. Se arrependerá. Porque verá muito mais o Senhor abençoando. Entregando. Fazendo. Quero declarar sobre a tua vida. Que depois de grandes tristezas. Uma grande alegria. Deus te dará. E você agradecerá. Por ele não ter te abandonado. E também não ter te deixado parar. Você quer ter uma posse. Recebe? Confirma. Aí nos comentários. Conte o amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Que o Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.